Bem, dando prosseguimento, no filme 007, Viva, Deixe Morrer, chamar o palco nas guitarras, Breno e Berta, que é Roberta, no baixo, no baixo, Bruno, no teclado, Ingrid, na bateria, Felipe, e no piano, no canto, Pedro Henrique, PH, de quem vou comentar com emoção, pois passam tantas lembranças boas pela minha cabeça, pois são 12 anos de uma maravilhosa convivência e só me fizeram admirá-lo e amá-lo. Tenho na memória desde o primeiro dia em que esteve na Vanglau com sua mãe Denise, na época com 6 anos. Hoje, após 12 anos, ele se tornou um jovem músico, multi-instrumentista popular, não erudito, que vocês vão poder observar o quão talentoso ele é, no baixo, na guitarra, no violão, na bateria e cantando. Para quem conhece o PH, é fácil entender o envolvimento dele com a música, é porque música é emoção, em qualquer que seja o estilo, e o PH também. Nós da Vanglau, principalmente eu e minha filha, Glauci, que ele chama Tiago, Somos fãs do músico e do jovem que ele é. Vamos ouvir então o livro Nedaia. Falando! Fainé Maria! Fainé Maria! Ouvim que ela A Bunga! Ouvim que ela E faz você game a crime So live and die And 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 live and die We used to say Live and die And live and die And live and die And live and die And live and die Tchau. Tchau. Tchau.